Olá meus amigos, tudo bom com você que não tá fazendo nada pra ninguém? Eu sou filho da Miriam e tô aqui com você hoje, cara. Não se esquece de inscrever no canal aí e compartilhar com seus amigos. Ativa o sininho se você se inscrever. Hoje eu acordei cedo e entrei no Facebook. Aí um amigo faz aniversário hoje, cara. O nome dele é Caio Alves. E eu vou lá porque ele me chamou pra eu ir lá na casa dele pra almoçar com ele. Aí eu vou lá no Caio Alves agora, valeu? Vem comigo meus amigos, vambora. Pegamos um ônibus aqui agora e a gente tá indo em direção à casa do Caio Alves. Bora, vem com o outro. Meu irmão não gosta de ser filmado não. Vambora. Vamos saltar aqui agora. No pôto. Fica dando mole não. É. Fica dando mole não. Chegamos. Tá chovendo aqui. O Caio tá gritando lá em cima. Alô. Caio. Qual é? Olha ele lá em cima. Ai, chegamos. Tá chovendo. E aí, meu amigo. Minha voz mandou te me entregar aqui. Parabéns pra você. Pô, valeu. Obrigado, meu amigo. E aí, parabéns. Tá me filmando na GoPro, né? É. É que eu me percebi que eu tô morrendo. Que isso, cara? Divide com essa câmera. Que mundo tá viajando. Chato. Falei até aquele cara do Oceano americano. Fica filmando um saco de bicho. Eles têm maior preconceito contra o meu canal, cara. Complicado. Vamos lá. Vou comer uma paradinha aqui agora. E vou me alimentar. Todo mundo comendo agora. Bagulho tá gostoso. Tá gostoso aí, cara? Tá mesmo? Gostosão. Fui lá dentro, mingei. É. Quando eu saio, tem três guardas. Aí, o que que tu veio fazer aí, eu? Tirar foto. Aí ele, ah, tu veio tirar foto, né? Vem cá. Que que é isso aí, eu? Já tava aí. Vem cá comigo. Putz, você vai me prender? Não, vem cá comigo. É multa não, né, cara? Vem cá pra gente tá safe. Oi. Aqui, não dá pra andar aqui. Como é que tá? Eu quero. Ah, eu pensei que ia tomar um pau, né? Aí, me filmando. É engraçadinho, né? Ele é engraçadinho pra caralho, ele. Pô, mano, te falar. Não gosto disso, Caio. Para com essa palhaçada já. Entendeu? Porra, mano. Tá me contando a história maneira aí. Eu gosto disso, pô. Sobe que eu não gosto. Só vou levar vocês na rua, pra que vocês andarem. Daqui a pouco eu vou levar vocês na rua, pra que vocês andarem. Conta a minha história aí, Caio. Pô, meu irmão. Aí, olha uma vez. Não, calma aí, cara. Não, não. Antigamente era cagando. Eu tava cagando e ela me filmava e botava no YouTube. Engraçadão, hein? Fala aí. Conta a história aí. Que a história tem um personagem só, né, cara? Envolve vários. É... Ô, Pedro. Fala aqui. Filme o Pedro ali. Filme o Pedro ali. Quem era o cara que fazia ventar? Amigo Nabuco. Conhece, Nabuco? Conhece, Nabuquinho? Tá aí filmando a gente. Fala um coelho. Fala um coelho. Caio Sampaio. Caio Sampaio era o cara que fazia ventar. O Caio contou isso, do Caio Sampaio. Fazia Caio. Ventar, fazer chover, trovejar. É, pô. Fazia ventar, meus amigos. Controlava, manipulava os elementos do ar. Era quase a prosa, hein? Só não fazia... Quase a prosa, hein? Conta a minha história aí, então. Era tempestade. Esse cara se chamava que ia colocar um trono lá em cima do morro. Lá da Coreia, lá, né? Ainda vai ser dele. Que ia governar o mundo dali, de cima daquele morro, sentado naquele trono. E ia beber cerveja e tacar raio nos outros, igual os eu hoje. Caio, chama a atenção da sua filha lá, que ela tá chorando à toa. É, mas hoje, graças a Deus, eu não bebo mais, gente. Parei de beber, parei de comer uma maconha, parei de cheirar. Mas faz raio ainda? Mas ainda faz raio. Não, parei de fazer raio também. Parei de fazer raio. É isso aí, mano. Todo mundo progrede, né, cara? Tu tá no caminho certo. Pegamos o Uber agora pra me ir embora. Chegar em casa daqui a pouco. É isso aí, vamos que vamos. Cheguei em casa agora. Pô, mais tarde eu vou pra reunião. Que hoje tem reunião, eu vou trocar minha ficha de 90 dias. E é isso aí, gente. Tamo junto. Você aí, ó, se inscreve no canal, meu irmão. E ativa o sininho pra receber as notificações. Valeu? E compartilha com seus amigos, cara. Tamo junto, valeu? Só por hoje. Tchau, gente. Tchau.